Fala, manos! Estamos aqui na conta do Ezequiel, meu amigo aqui, ele também é DM lá das lives do canal e tal, e ele tá com uma conta aqui bacana, tá? E a Rei dos Coins fez a boa ali com 2.000 FC Points, e ele tinha algumas joias ali. Ele também tem essa carta aqui do Neymar no 98, dá uma olhada aí, cara. Dá uma olhada nessa apelação aqui, a gente vai testar esse Ney aqui também, vai jogar com ele. Vai abrir bastante packs na conta, ele tá precisando de um zagueiro. Eu vou tentar conseguir algumas Coins ali também, e a gente vai ver se consegue trazer um zagueiro pro time dele. Eu sei que ele tá em busca do Canavarro 93 ali, mas enfim, né, se a gente conseguir um zagueiro aqui, ele tá bem upado o time dele, ó. Eu acho que o time é bem bacana de jogar, a gente vai ver como fica em game esse time aqui, Desarraso, Neuer, e muitas cartinhas legais. Vamos pegar aqui essas recompensas, vamos ver tudo que tem na conta dele pra pegar, pra gente conseguir primeiro algumas cartas, pra fazer algumas trocas também, pra ver se a gente tem sorte aqui na conta dele, tá, manos? Vamos ver aqui na sua tela, já deixando aquele like e se inscrevendo aí no canal Cabeça FC pra não perder nenhum conteúdo desse tipo, tá bom, manos? Vem comigo aqui, coletar tudo, vamos ver na sua tela. Lembrando aí que o canal tá de férias aí por uma semana, mas esse vídeo aqui já foi gravado antes, mas, né, vamos que vamos. Olha lá, nada de bom, só umas forragenzinhas ali básicas, né, aqui nas missões, só o básico também. Aqui no evento, cara, parece que ele tá ali com o... ele tá com o passe lunar lá, e vamos ver se tem algumas cartas pra pegar aqui, rapaziada, ó. Tem aqui um 85,92, vamos ver se a gente consegue algumas coins ali pra gente comprar um zagueiro top, né, pra ele aqui. Ó, um 85,92, vamos ver se a gente tem a sorte. Olha aí, deu telão, pô, vamos ver. Quem será que vem? Alemão, MC do Barcelona, um Gundogan, né, cara? Gundogan 86, é bem fraquinho pra começar, né, mas é forragem, né? E vamos coletar tudo que a gente pode coletar aqui já, então, pra ver se tem alguma coisa boa. 700 joias, 750 FC points, 2.500 moedas e 40 pontos do passe. Várias forragens, ele é muita forragem, né? Então, assim, como eu falei pra vocês, 2.000 FC points ali, a Rei dos Coins fez a boa lá pra ele. E talvez, cara, no mês que vem a gente comece novamente a fazer esse negócio. Eu vou falar com o cara da Rei dos Coins se ele não, né, se ele permitir a gente fazer todo mês uma, pelo menos uma gemada, vamos dizer assim, na conta de alguém, tá? Vou conversar com ele lá, fica tranquilo aí que se der certo a gente vai dar um jeito. E eu vou armar aí como vamos fazer isso daí pra tá sorteando quem, né, talvez nas lives, talvez nos vídeos. Fica ligado nos vídeos aí, então, que pode tá sendo você escolhido aí uma vez. Cara, antes de fazer as trocas, a gente gosta sempre de ir lá na loja e tentar a sorte, né, mano? Olha só, a gente pode abrir esse aqui com joias, certo? E abrir um de 1.500 com FC points, entendeu? Ou a gente pode abrir esse aqui com joias e um de 2.500. Cara, eu acho que é isso aí, mano, e aí vai faltar um pouquinho os FC points dele ali, mas enfim, ele já ganhou 2.000 ali da Rei dos Coins, né? Então, acho que tá valendo, cara. Vamos abrir com joias esse primeiro aqui, 5.000 joias. Vamos ver se o Ezequiel tem sorte aí, cara. Se eu tenho sorte na conta dele também, né? Vamos ver, ele tá por um zagueiro ali, ele tá esperando o Canavarro lá, mas eu acho que a gente já vai conseguir colocar um hoje ali. Torce aí na tela, vem comigo. Quem vem, será? Na continha do Ezequiel Júnior aí, meu parceiro. Vamos ver. Ih, rapaz, começamos daquele jeito já, hein? Daquele jeito, veio com um D ali, 87. E nada de bom, né, manos? Beleza, vamos fazer o quê? Vamos tentar mais aqui nesse aqui, ó. Nesse aqui. Será que essa conta aqui é azicada, mano? Vamos com as joias aqui em busca do Pelé, então. Vamos ver se vem o Edson aí. Vamos ver se o Pelézão vem. Pelé 97 chegando, quem sabe, né, manos? Vamos ver. Nem telão deu. Vamos gastar os joinhas aqui primeiro, depois a gente faz as trocas lá também. Vamos ver aqui mais um. Tem mais dois, eu acho, ali, né? Ó, deu telão, manos. Vem, Pelé. Dá Brasil. Itália. Não é, Pelé. MC. Do Paris Saint-Germain italiano Verratti. Verratti 86, cara. Aí não, né? Verratti 86. Não ajuda aí, hein? Não ajuda. Esse daí não queremos. Vamos ver mais um aqui. Na sua tela não deu nem telão aqui. Muito azar. Beleza, agora eu tô em dúvida, cara. 2.500 FC Points. Rapaz, eu vou nesse aqui mesmo, manos. Eu acho que eu vou nesse aqui, manos. Que me parece ser o melhor. 91, 97. Vem um Tote aqui. 2.500 FC Points. Rapaz, é esse aqui mesmo, meu amigo. Eu acho que a gente vai nesse aqui, tá? Vamos fazer a boa. Vamos fazer a boa. Vamos abrir esse aqui mesmo. Porque eu acho que é, cara, sei lá. Pode vir em 95 ou 97 aí. Pode ajudar ele muito. Vamos ver. Torce aí pro Zeca. Vem. Foi. Azar é do goleiro. Vamos que vamos. Olha aí na sua tela. Chegando. Deu Tote. Vem. Inglês da Tote. Ah, mano, não é possível. Veio o Rice, cara. Rice não, EA. Rice 93 não, EA. É, cara, é um 93, mas tá valendo ali. Não tá valendo muito e tal, né? Vamos ver. É, veio o Aljaber. Dá umas coins, tá? Dá umas coins. Dá 7 milhões de coins ali. Vai ajudar um pouquinho ele ali, mas, pô, nada de bom. Não deu bom esse daqui, mano. Vamos ver aqui. Ele tem algumas joias aqui pra abrir ainda. Vamos ver se esse aqui é melhor, cara. 800. 802 DC ali dá pra abrir ainda, mano. Vamos ver. Ó, deu telão. Vamos ver. UCL. Holandês da UCL. Quem será? Lateral direito. Ixi, Maria, rapaz. Vem o Tese 84, né, manos? Tese 84. Cara, vai ter que ser nas trocas ali, então, manos. Vai ser nas trocas que vai dar bom. Vamos ver aqui mais quem vai chegando aqui na sua tela. Nada, né, mano? Vai ser nas trocas, então. Nas trocas a gente vai ter sorte, manos. Vai vendo, então, que nas trocas vai dar bom. Vamos lá. Vamos ver esse 10 jogadores versão mista aqui, cara. Vamos botar um jogador da Tote que eu ganhei ali. E uns 84 aqui também que a gente ganhou. Vamos botar esse aqui mesmo e esse aqui. Vamos colocar eles aqui, então. A gente comprou uns ali pra T, né? E vamos botar aqui os 80, então, rapaziada, ó. Vamos ver se a gente tem uma sorte melhor aqui nesses packs aqui, manos. Vamos ver. Na sua tela, deu telão. Deu rivais. Pô, pode ser bom, hein? Espanhol. Meio. É, o Isco não é bom, né? O Isco não é bom. Isco 88 na sua tela aí. É um 88. Veio um Kulusevski 92 ali. Fala dele agora, mano. Fala dele agora. O Kulusevski aqui, ô, 92, cara. Pô, dá pra vender também. Ele tá conseguindo, vai dar umas coins, tá? A real é essa. O Rice 93. Não, né? Aí tá de Brinks, né? Vamos colocar aqui um Rabiot. Vamos ver os 84 que tem aqui. A gente tá mal de 84 na continha dele aqui, manos. Mas vamos usar essas lendas ali mesmo. Aqui os 80, 82, tudo bem. Porque, cara, eu tô acreditando que vai dar aqui, cara. Eu acho que vai ser aqui que a gente vai ganhar boas coisas, mano. Olha aí, ó. O telãozinho. Não deu tote. Mas pode ser bom. Não é. Chinês não é bom, né? Goleiro. Não é bom. Chinês não é bom. Vamos ver aqui. 88, né? Vem mais uns 84 aqui. 2, 3. Vai dar pra gente fazer mais uma, então, pelo menos, né? Vamos ver aqui. Mais um da Tote. Vem aquele 88 ali. Pô, esses aqui não vamos usar não, cara. Vamos botar aqui mais sol aqui, né, cara? Vamos tirar esse aqui. Vamos colocar esse. Ok. Vamos lá. A última troquinha aqui. Cara, essa aqui tem que ser boa. Vem tote. Vem tote 97 aí na conta dele. Olha aí o telão. Vê o rivais. Quem veio? Espanhol de novo. Lateral direito espanhol. Do Tottenham. Quem será? Quem será? 85 Pedro Laele. Pedro Laele aí. Nada de bom, né, manos? Nada de bom aí. Acho que nos sobra aqui alguma coisinha, não. Esse 93 não. Vamos fazer mais essa aqui, então, cara. Mais jogador 70. E era isso. Mais essa troquinha aqui. Vamos ver se vai dar bom na sua tela. 85 ou 97 chegando. Não deu nem telão, né? Veio o Tareme 86. É, galera. Eu acho que ele também poderia fazer o Gulliter aqui depois, né? Fez o Jairzinho já. Então dá pra fazer o Gullit aí. Não tá caro o Gullit, hein? Eu acho que cai muito bem o Gullit no time dele. Olha aí o Gullitão. Se bem que o Balak aqui também, o Seedorf e o Ramir são muito bons, né, galera? São ótimos aí. Bem, galera. Com o que a gente ganhou ali, manos, o que a gente soma aqui? 7 milhões mais 9, 16 milhões. 16 milhões, 20 milhões de coins a gente ganhou aqui no vídeo, tá, manos? Eu acho que... Tareme 21, vamos dizer, né? Deixar pra ele vender isso aqui, cara, porque eu acho... Eu tava esperando ganhar alguma coisa melhor mesmo nos packs ali da loja e tal, até pra comprar um zagueiro melhor pra ele aqui. Não que o Carnaval 93 não seja bom, mas comprar um jogador mais, né, upado também depois que dê pra upar. Negociável, entendeu? O Carnaval 93 ali pra upar fica meio... Sei lá. Vamos ver. Mas assim, vamos jogar com o time dele aqui. Vamos ver se ficou da hora. Vê comigo. Vamos lá, rapaziada. É um time bem legal, como eu falei pra vocês aqui. Cantona no 13, né, cara? Muito top a carta do Cantona sempre, né, rapaziada? É um time bem legal mesmo. A gente vai ver se a gente consegue ir também. Ney aqui. Eu quero testar muito esse Neymar aqui no vermelho, que é uma carta que tem gente que não é muito fã e tal, mas eu realmente gosto bastante do Neymar, cara. De desarraso aqui no vermelho também. Bom time, velho. De verdade. Seedorf. Eu acho que só faltava aqui o XP, né? Mas eu acho que talvez ele tá juntando o XP pra outras opções ali, né? O próprio Ramirez também no 10. O Balak aqui. Brabo também, manos, ó. É um MC de marcação boa, tá, manos? Porque ele tem alta pra defesa. O Balak não é aquele cara que se larga só pra frente. Ele é completo, tá? Vamos aqui no 1 contra 1. O Ezeca que tá na lendária 3, né, cara? Vamos ver como é que tá por aqui essa lendária 3 aqui. Se tá top pra jogar. Eu deixei a câmera em cima lá pra vocês olharem os botões, como a galera sempre pede. Vamos ver aqui, cara. Vamos ver se o Handicap come solto aqui também. Como é que funciona. Não tem a narração, mas eu vou narrar. Vou narrar. Vou fazer a boa na narração. Já vou vir pra cá, pô. Sem narração, então, é bucha, cara. Mas a gente faz a boa. Vamos botar a câmera aqui. A câmera 4, né, rapaziada? Putz, cara. Tem um negócio aqui que tá... Que vai me atrapalhar. Outra coisa, cara. Vou dizer que é usar... O campo ao contrário, tá ligado? O campo certo, como é na vida real. Um lado ataca pra um lado e outro lado pro outro, entendeu? Só que eu, como eu jogo nos gestos, cara, pra chutar vai ser difícil. Ou seja, eu vou ter que usar mais os botões pra chutar, entendeu? Mas é uma boa. Daqui a pouco eu me adapto a jogar assim também, né? Seu Jair. Segundo tempo eu vou melhor, mas no primeiro vai ser bem difícil. Vamos tentar segurar pelo menos o empate aqui. Ou fazer um golzinho cagado daqui a pouco. Olha o Ney aí. Ficou no cantonar. Ney o Seedorf. Vou chutar no botão também, né? Galera que pede pra mim chutar nos botões sempre. Cabeça, chuta nos botões, cara. Não sei o quê. Olha a faltinha daqui, por exemplo, aqui dá pra fazer a boa, né? Vamos ver. Olha lá. Golaço! Ele desarrasou na sua tela. Dava, golaço, meu amigo. Meteu o canhotaço em curva ali. Pegou no travessão, ainda entrou, né, mano? Rapaz, bateu bem onde era pra ser, né? Se fosse um pouquinho pra cá ou pra lá, já era. O cara não gostou. Vamos ver que emoji tem aqui. Vamos meter e fazer o... O emojizinho da hora ali. Olha aí quem se inscreveu no canal. Foi o Bialzinho dos games que se inscreveu no canal, mano. Tamo junto, Bialzinho. É nóis. Bem, time. Olha o Ramírez. Já deu aquele passe de cria. O cara tá nervoso. Olha o Ney. Segundo tempo a gente vai melhor, Ney. Primeiro aqui pra driblar pra cá embaçado. Ney ficou abraçadeira ali, ó. O parceirão já ficou brabo, eu acho, cara. Tá dando carrinho bem louco ali. Olha o Ney. Vamos ver se sai um power shoot assim, então. Cara, eu acho que dá pra jogar desse jeito também, rapaziada. Entendeu? Dá pra jogar. Eu acho que é só costume mesmo. Olha ali um pênalti, mano. Cara, foi, mas foi, né? Mas foi meio estranho, mas foi, né? Vamos ver. Adulto Ney bateu. Pegou, pegou, pegou. Pegou bem, hein? Pegou bem o cara. Pegou com o pesão ali. Vamos? Cara, dá pra jogar, entendeu? Pra quem não tem essa questão de chutar nos gestos, mano. Dá pra jogar suave. Primeiro tempo pra um lado, segundo pro outro. Como na vida real é, né? Vamos, rapaz. Agora o segundo tempo tende a ser melhor pra mim. Vamos ver. Se eu não vou tomar gol. Ó, o time tá bonito, cara. Tá bom de jogar com esse time. X1 é esse time pra um contra um, muito bom. Cartinhas top de um contra um. Olha o Ney, o Seedorf é muito bom. Esse Lids Arraso aqui eu enfrento ele bastante também, bom. O Carnaval não foi muito exigido. O Blank é um bom zagueiro upado também, né? E aqui tá o seu Jair. Esse é brabo, hein? Que cartinha boa. Antonar. Tocou no Ney. Tentou o drible, não foi. Boa, ele desarrasou. Bem demais. Ele vai vir pra cima. O cara tá dando carrinha louca ali quando tá brabo, né, mano? Olha o Ballack. Tocou no Seedorf. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Vem, Neymar. Vai pra cima, Neymar. Vamos, power shoot, Neymar. Power shoot do Ney. Não deu. O Ballack. Vamos buscar o power shoot com o Neymar. Ah, mano, não deu. Cara. E olha o Carnaval correndo atrás. O cara teve aquela chance e aí fez o gol, né? Caraca, velho. Tentei power shoot, tentei enfeitar o bagulho, mano. Deu ruim. Deu ruim também o contra-ataque. Aí caiu a casa. O Carnaval sem up aí também vai pegar o Pelé como, né? Olha, quase passou ali. Quase que dava pra ter arrancado a perna fora, mano. Mas não deu. Bem, vamos lá. Vamos ter que jogar sério, pô. Essa história de tentar power shoot ali não... Vamos na Humilde. Cara, eu esqueci dos dribles. Os dribles de ZQO é diferente dos que eu uso, entendeu? Aí me atrapalha um pouco. Vamos, Ney. Beleza. 80 vai dar tempo, cara. Vamos lá. Vamos empatar. Vai no Blanc. E desarrasou. Eita. Rudigão tava lá, hein? Ramírez. Faz a boa pro Neymar. Vamos, Neymar. Cara, aquele meu drible faz muita diferença, cara. Que é o Pedalar e Saíro que eu uso. Boa! Eric Cantona na sua tela. Neymar Júnior. Ué? Ah, Neymar Júnior é o nome dele. Cantona fez o golaço aí, rapaz. Tava tentando achar o espaço e o Cantona pega muito bem na bola, né, cara? É completar essas cartas do Cantona sempre. Ó lá. Aí sobrou, o Power Chute veio. E já era, né, mano? Aí não tem como. O goleiro não pega nem a pau. Cortou A com A5. Beleza. Rapaz, time bom, hein, mano? Eu que não... Eu que não joguei tudo aquilo também. Como eu falei pra vocês ali. Questão do campo, questão do... Do que mais, cara? Pô, a questão dos dribles também. Fez falta o meu Pedalar e Saíro ali que eu uso muito. Mas tá tudo certo, cara. Deu pra jogar aí com a pontinha. Muito boa a conta do Zeca, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, mano. Que nem eu falei. A Rediscoin fez a boa aqui essa vez. Eu vou tentar pro mês de março ali. Tentar fazer mais um sorteio ali com a galera. Vou fazer um sorteio durante a live. Ou durante os vídeos do canal mesmo. Pra tentar ajudar alguém aí durante o mês de março, tá, mano? Então, mês de fevereiro aqui foi o Ezequiel. Março eu vou tentar pra mais um, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve. E quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também tá.